Inicia-se, neste momento, a audiência pública para debater bombas de autosserviço nos postos de combustíveis. O objetivo do evento é discutir o impacto da demissão em massa no setor, além da prevenção de acidentes no manuseio de bombas por usuários. Esta audiência foi proposta pelo excelentíssimo vereador Cícero João, terceiro vice-presidente da mesa diretora e presidente da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade, o qual anunciamos para presidir a mesa de trabalhos. Gostaríamos de chamar também à mesa de trabalhos o deputado federal Cezinha de Mazureira. Vereador Fábio Simoa. Vereador Fausto Pérez. O presidente da FEPROSPETRO, Federação dos Postos de Petróleo de São Paulo, senhor Luís Arraes. Presidente da Simpospetro, Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Sorocaba, senhor Luís Alberto Teixeira de Oliveira. Palestrante nesta noite, doutor Ricardo Vieira de Lemos. Também palestrante nesta noite, doutora Edilena Campagnoli. Muito bem feita a composição da mesa da presidência, nós gostaríamos de já anunciar a mesa estendida, que está composta pelos diretores da Simpospetro Sorocaba. Lucas Padilha, Valquíria Ferreira Gaspar, Robson Alex Ladeira, José Barbosa Neto, José Francisco Pretel Fernandes, Natan Henrique Souza, Luís Carlos Bevilacqua. Muito obrigado à presença de todos. Neste momento, gostaria de solicitar a todos, para a imposição de respeito, cantarmos o hino nacional. Ouvirão doipiranga às margens prácidas de um povo heróico, um grado retumbante E o sol da liberdade em raios dúvidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria, mãe, eu vou lá dar a salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio, vive De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão e lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha sorte, padre do colosso E teu futuro, esperança, desce A terra adorada Entre outras mudas, por Brasil, a pátria amada Os filhos desse sol espanhol, gente A pátria amada, Brasil Deitado eternamente, imenso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida E os sonhos lindos, campos têm mais flores Nossos, 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 tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado E diga o verde e louro desta fórmula Mais no futuro e glória no passado Mas servis da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a lula Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas do Brasil A pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido A pátria amada, Brasil Muito obrigado, podem sentar-se Justificativas de ausência do presidente Da mesa diretora, Cláudio Sorocaba Parabenizando o vereador Cícero João Pela iniciativa e pela relevância do debate, presidente Também os secretários desta Casa Legislativa Doutora Márcia Pegorelli Antunes Ramon Porto, doutor Jonathan Menan E também Fábio Mascarenhas Dinâmica de participação Nós estamos numa audiência pública Portanto, a partir de agora Nós vamos divulgar a dinâmica de participação Nesta audiência pública Que acontecerá da seguinte forma Os presentes aqui na plateia E nas mesas estendidas Poderão se manifestar Quando o presidente da mesa de trabalho Os vereadores Cícero João Conceder a palavra Que se dará logo após a fala Dos debatedores desta noite Você que nos acompanha aqui Pela TV Câmara Pelas nossas redes sociais E também nos ouve pela Rádio Câmara Tem a sua participação garantida Por meio do nosso Facebook É só deixar lá o seu recado Que a assessoria do vereador Cícero João Encaminhará ao presidente desta audiência As colocações Neste momento Com a palavra o excelentíssimo Vereador Cícero João Que a partir de agora Comanda os trabalhos Nesta Casa Legislativa E nesta audiência pública Boa noite a todos É uma alegria em recebê-los Nesta audiência pública Hoje Com alegria receber cada um de vocês Nesse trabalho que iremos começar Quero parabenizar desde mão A todos que estão aqui Porque isso demonstra Que precisamos se manifestar Em alguns momentos E em uma audiência pública É importante nós se manifestar E dar espaço a cada um Que possa fazer a pergunta Desde já também eu quero agradecer A presença Do nosso deputado e amigo Deputado Cezinha de Madureira Que acompanha nosso trabalho Também o nosso amigo Vereador, meu colega de casa Falso Pérez Vereador, meu colega também de casa Fábio Simoa Obrigado Também ao Luiz Arantes Muito obrigado Sua presença Luiz Alberto Também Edilene, é isso? Edilene Edilene Também Ricardo E o Ricardo Muito obrigado Por fazer parte da mesa Fábio Eu vou te pedir Para sentar na mesa aqui Para me Dar iniciativa Nos trabalhos ali Na tribuna Essa cadeira Essa cadeira aqui Está errada demais Você puxa aqui Cai Vamos lá Vamos começar Os trabalhos Como vereador Eleito Nessa cidade de Sorocaba Pelo povo Sinto na minha obrigação Em defender O direito De quem acreditou E fez por onde eu chegar Nessa casa Então temos Por obrigação Em defender Os direitos Do trabalhador E da população Sorocabana E tomei meu Desde que tomei o conhecimento Da emenda Do Deputado federal Kim Com o pedido De anulação Da lei 9.956 Onde proíbe O serviço Serve-se De posto de gasolina Fiquei imaginando O caos Que Essa emenda Poderia causar Diante disso Mostrei Minha indignação Com o manifesto Também De alguns amigos O Lucas De imediato Propus A gente fazer Uma audiência Pública O povo Trabalha Com vontade E com esperança De se manter Bem Eu fui eleito Pelo povo Igual O nobre deputado Lá também Foi eleito Pelo povo Mas eu trabalho Para o povo Essa é uma alegria De eu fazer isso Trabalhar pelo povo Era o que ele deveria Fazer também Trabalhar a favor Do povo Como posso Me encalar Diante disso Que só na cidade De Sorocaba Deputado Sazinha Tem em torno De 1.200 Frentistas Nós não falamos Só de 1.200 Frentistas Simoa E Fausto Pérez Essas 1.200 Pessoas Que trabalham Na cidade De Sorocaba Acredito Que Essas 500 Pessoas Atingem Entre familiares E todos De 1.200 Vai para Umas Se dobrar Daria 2.400 Pessoas 3.000 Pessoas Que Esses 1.200 Leva alimento Para a casa De cada um Então seria injusto Nós Deixar Passar Acontecer Uma situação Dessa Dessas Pessoas Perder Seus Empregos Ficar Desempregado A cidade De Sorocaba É uma cidade Que tem Acolhido Muitas Pessoas E essas Pessoas Vêm Para a nossa Cidade Trabalhar E nós Não queremos Desemprego Aqui E se eu Não quero Chegar No posto De gasolina E ver Um pai De família Que Trabalhava Ali Aquela Pessoa Desempregado E vir Pedir Uma ajuda Porque foi Dispersado Isso Não quero Que aconteça Na cidade De Sorocaba E espero Que não Aconteça Em outras Cidades No Brasil Esse É um Questionamento Que eu Falo Que eu Penso Hoje no Brasil Deputado Cezinha Nós temos Aproximadamente 500 mil Frentistas É isso Não é Presidente No Brasil Em torno De 500 mil Frentistas Já pensou 500 mil Frentistas Desempregados Quantas Família Essas 500 mil Pessoas Representa É um Número Altíssimo Então Esse Vereador Com Esforço Junto Com A força De vocês Presidente Luiz Eu acho Que vocês Têm Força Demostrar Força Demostrar Coragem Para que isso Não venha Acontecer Para que isso Não venha Acontecer Temos que Buscar Apoio Também Não só Nas câmaras Municipais Das nossas Cidades Sorocaba Então Tomamos Essa postura Tem algumas Outras cidades Também Que já Tem Mas nós Temos Também O Presidente Luiz Buscar Apoio Dos Deputados Federais Para que Essas leis Esses pedidos De leis Louca Não venha A passar Não venha Ter Uma quantidade De desemprego Absurda No nosso País Que o povo Precisa Trabalhar Precisa Sustentar Sua família Então Esse vereador Aqui O que depender Desse vereador Vai lutar Até O último Minuto Como já Tivemos Até nessa Casa Alguns Outros Projetos Que Se For Obrigado Fazemos Alguma Manifestação E Deu Certo E Deu Certo Que Quando O povo Se agita Presidente Luiz A população Se manifesta Foi Obrigado Retirar Um projeto Aqui Que era Uma emenda Então Dentro de uma Sessão Extraordinária E foi Saiu Da pauta Então A gente Ficamos Muito Contente Estava Todo mundo Do sindicato Aqui Fiquei Muito Contente E Espero Também Lá em Brasília Contar Com Nosso Deputado Federal Cezinha De Madureira O qual Vou até Passar A palavra Que eu sei Do compromisso Dele Tem que estar Em Brasília Às 21 horas Tem que Viajar Para Brasília Vou até Passar A palavra Para o Deputado Cezinha De Madureira Senhoras e senhores Boa noite A todos E a todas Quero Quero Inicialmente Cumprimentar O presidente Dessa sessão Serentismo Senhor vereador Cícero João E os outros Nobres vereadores Fausto Pérez Do Podemos Fábio Simoa Do Republicanos Cumprimentar Telespectadores Do Canal de Televisão E Rádio Câmara Também Aos internautas Boa noite A todos Quero parabenizar Vereador Cícero João Pela Iniciativa De trazer A tribuna Desta casa Que é a casa Do povo Onde Se discute As demandas Do município Que verdadeiramente É onde se encontra Os problemas E as soluções Nós Em Brasília Recebemos As demandas Que são geradas Nos municípios E Nós conseguimos Agir No Congresso Nacional Quando somos Provocados Em Nossas bases E Me disse bem O vereador Cícero João Que estava Preocupado Com Esta emenda Na medida provisória 10.63 Emenda Do deputado Kim Kataguiri Que traz Uma preocupação Ao setor Como Bem disse Vossa Excelência Deixaria 500 mil Pessoas Desempregadas No Brasil Já digo Já digo Deixaria Porque Nós somos Numa Maioria Esmagadora Conservadores Na Câmara Federal E no Senado Nós não Deixaremos Passar Aprovar Esta emenda No Congresso No Congresso Nacional De fato É muito Importante Essas Manifestações Por que Na medida Os trabalhos Vão se tornando Extenso As pegadinhas Acontecem No Congresso No Congresso Nacional E naquele Período Que você Menos Espera Aprovou Aprovou E já era Então Parabenizo A você Vereador Cícero João Por esta Iniciativa Quando se fala De 500 mil Pessoas Diretamente Empregadas Estamos Falando Medindo Ou somando A média De 4 5 Pessoas Por família Estamos falando De 2 2 milhões E 500 mil Pessoas Basicamente Que seriam Afetadas Diretamente Direta E indiretamente Hoje Nós temos 14 milhões De pessoas Disse bem Vereador Podemos Desempregadas E os últimos Desempregos Causado Com a Política Do Fique Em Casa Inclusive Governador Atual De São Paulo Não se Preocupou Com a População Com a Fome Com o Desemprego Se Preocupou Com a Selfie Vazia Para Ficar Em casa Então Aumentaria Mais O desemprego Falando Em Ficar Em casa Eu estava Lendo Agora Pouco Aqui O Governo Federal Já Distribuiu Mais De 284 Milhões De Vacinas O Estado De São Paulo Nós Temos Quase Na Totalidade Da População Vacinadas Vacinados Com o Recurso Do Governo Federal Essa História De que Os Estados Estão Fazendo Serviço É Mentira O Recurso É Seu População Que É Gerida Aqui Na Base E Administrado Pelo Governo Federal Então Nós Teríamos Aí Uma Quantidade Grande De Pessoa Desempregada Eu Quero Aqui Fazer Pastora Karen Minha Pastora Aqui Na Cidade Sorocaba Um Compromisso Com a População De Sorocaba Através Do Vereador Cícero João E Desta Câmara Que Nós Trabalharemos Em Todo Instante Quem Estava Comigo Hoje Ali Na Sala Vi Um Pouco Já As Nossas Ligações Para Já Começarmos Um Trabalho Contra Essa Emenda Do Deputado Kim Kataguiri Nós Temos Algo Interessante Ali Senhoras e Senhores No Congresso Nacional Falávamos Há Pouco Das Lideranças Que Temos Saudades Como Ulisses Guimarães Miro Teixeira Antônio Carlos Magalhães E Assim Sucessivamente Falaríamos Aqui De 100 Lideranças Desde a Constituinte Nesse País Que Tínhamos O Prazer De Ouvir Na Tribuna Do Congresso Nacional Seja Na Câmara Alta Ou Na Câmara Baixa E Hoje Nós Nos Deparamos Com Figuras Que Estão Eleitas Legitimamente Pela População Que Ora Acerta E ora Erra Nas Suas Escolhas Até Pelo Momento Difícil Que Vivemos De Fígano Do País Dizia Bem Ulisses Guimarães Que Política Não Se Faz Com O Coração Muito Menos Com Fígado E Sim Com A Cabeça E Essas Lideranças Hoje Se Preocupam Tão Somente Em Usar Tribuna Para Trazer Essas Aberrações Como Deixar Pessoas Desempregadas Então Eu Quero Nessa Noite Além De Parabenizar O Vereador Cícero João Pela Iniciativa De discutir Em audiência Pública O que é A audiência Pública É ouvir A sociedade Ouvir As lideranças Que Representa O povo Lá na ponta Que Representa Os assuntos Que Trazem As soluções As soluções Para As necessidades Do povo Além De Parabenizar Vossa Excelência Eu quero Fazer Um compromisso Com você E todo O povo De Sorocaba Que Nós Não Deixaremos Passar Esta Emenda No Congresso Nacional Já Indo Para Finalizar O que Depender De nosso Trabalho Em Brasília Nós Enterraremos Aprovaremos Sim Aquilo Que For Necessário Para Trazer Emprego De volta Para O nosso Povo Muito Obrigado Vereador Cícero João Pelo Convite A todos Que Participam Aqui Nesta Noite Meu Respeito A todos Vocês E Agradeço A Deus Pela Oportunidade De Estarmos Juntos Mais Uma Vez Trabalhando Pelo Nosso Povo Um Grande Abraço Deus Abençoe A Todos Agora Vamos O Vereador Falso Pérez Também Que Falso Pérez Tem um Projeto De lei Aqui Na Casa Transmitendo Para Você Também Você Tem um Projeto Aqui Também De Transparência No Poço Você Tem Um Projeto Até Interessante Esse Projeto Deu Pode Falar Na Tribuna Fala Boa noite A todos E a Todas Aqui Presentes Nessa audiência Pública Parabéns Vereador Cícero João Por Estar Convocando Essa Sessão Tão Importante Para Debater Um Dos Assuntos Mais Importantes Que É A Empregabilidade Eu Como Vereador Dessa Casa Como Você Falou Eleito Pela População Eu Sempre Defendi Aqui O Trabalhador E A População Que Sofre E Que Precisa De Políticas Públicas De Verdade E Estou Aqui Hoje Acompanhando Essa Sessão Justamente Porque Eu Faço Parte Aqui Na Casa De Leis De Uma Comissão Que É Comissão De Estudo Sobre Os Ambulantes Sobre Os Feirantes Artesões E Estar Aqui Juntos Debatendo Esse Tema Que Pode Gerar Um Desemprego Mas Como Foi Falado Pelo Nobre Deputado Cezinha Madureira Vão Estar Lutando Lá Em Brasília Para Que Não Ocorra E Nós Aqui Em Sorocaba Também Vamos Com Essa Mesmo Intuito Com Mesma Vontade Não Deixar Prosperar Isso Aqui Mas Antes Eu Quero Cumprimentar Aqui Essa Mesa Principal Parabenizando O Vereador Cícero João Cumprimentar O Deputado Cezinha Madureira Saiba Que Lá Em Brasília Nós Temos Hoje Podemos Tem Nove Deputados Federais E Todos Eles Também Vão Estar Presente Nessa Causa Podemos Ter Uma Plataforma De Trabalho Muito Transparente E Aberta Que Ela Ouve Muita População E Tenho Certeza Que A Nossa Querida Deputada Federal Renata Abreu Vai Fazer Questão De Convocar A População Para Debater Esse Assunto Também Mas Ela Sempre Está Do Lado Do Povo Também Tá E Sorrindo Para Brasil Deixa Também O nosso Abraço Para Deputada Viu Quero Cumprimentar Todos Estão Presente Aqui O Todos Estão Acompanhando Eu Citei Agora Vereador Cícero João O motivo De A gente Estar Presente Defender O Interesse Do Trabalhador Aqui De Sorocaba E Quando O Deputado Cezinha Falou Aqui De 2 Milhões 500 Mil Frentistas Por Todo Brasil Foi Falado Aqui Pela Federação Do Que Representa Os Frentistas São Mais De 2 Milhões De Famílias Que Ficariam Desempregadas Se juntaria Aos 14 Milhões Que Já Estão Desempregados Hoje Pelo Brasil E É Um Tema Muito Importante E Tem Que Ser Muito Bem Discutido Porque Muitas Vezes A População Acaba Votando Em Pessoas Que Só Defendem O Livre Mercado Mas O Livre Mercado Tem Duas Situações Tem Essa De Gerar Desemprego Tem Outras Que Pode Gerar E Ela Muitas São Tantos Projetos O Pessoal Novo Que Vem Com A Vontade De Criar Novos Projetos Então Você Muitas Vem Não Consegue Acompanhar Tudo Imagine Lá No Congresso Nacional Que São 513 Deputados Fazendo Vários Projetos Então Acaba Ocorrendo Mesmo Que Um Ou Outro Acaba Passando Voltado Em bloco Como Foi Falado Aí Mas A Importância Desse Debate Hoje A Gente Estava Pensando Olha A Indústria Automobilística Ela Está Vindo Forte No Mercado E Está Vindo Já Com Esses Novos Carros Que São Agora Movidos A Energia São Elétricos Então E a Gente Percebe Que Hoje Um Shopping Center Um Mercado Ele Já Conta Com O Sistema Para Fazer Esse Suporte E Atender Esses Carros Elétricos Então Imagina Aqui Alguns Dias Como Que Vai Ficar Esse Cenário É o Professor Que Vai Depois Discursar Que Discorrer Sobre Esse Tema Tão Importante Até Vim Para Ter Mais Conhecimento Vai Falar Acredito Também Sobre Esse Tema Tão Importante Mas A Nossa Função Hoje É Essa Defender Quem Está Trabalhando Defender Que Fique No Seu E Muitas Delas Têm Trazido Êxito Para Sorocaba Uma Delas Foi Agora Que Nós Conseguimos Fazer Uma Nova Adequação E O Prefeito Municipal Rodrigo Mangas Que Nos Atende Muito Bem A Todos Vereadores Aqui Desta Casa Sancionou Um Projeto De Decreto Do Executivo Para Melhorar O Atendimento Nas Feiras Sorocaba Ampliando A Forma De Trabalho Desses Feirantes Abrindo Mais Espaço De Oportunidade Para Os Feirantes Recentemente Voltamos Um Novo Decreto Para Os Ambulantes Da Cidade Sorocaba Que Estavam Trabalhando Em Muito Sem A Sua Regulamentação Autorização Para Trabalhar Em Sorocaba E Agora Uns 15 Dias Atrás Foi Sancionada Uma Nova Lei Para Eles Também E Gerando E E Esses Novos Empregados São Grandes Empreendedores Para O Futuro Da Nossa Cidade Sorocaba E Que É Tudo Importante Trabalhar Conforme Manda A Lei Regulamentada Que É Isso Que O Trabalhador Quer Ter A Sua Liberdade Para Poder Trabalhar Ganhar O Sustento Levar O Dinheiro Para Sua Casa E Sustentar Sua Família Da Melhor Forma Possível Com Porque Tinha Enfrentamento Com Os Taxistas Que Achavam Que Ficavam Desempregados Porque Estava Vindo Um Aplicativo E Surgindo Emprego Para Essas Pessoas Também E No Fim O Mercado Se Autorregulamentou Até Esse Momento E Agora Tem Leis Específicas Para Isso Mas Eu Não Sei Como Vai Se Dar A Questão Dos Postos De Combustível Então Por Isso Que Eu Vim Aqui Para Acompanhar Para Entender Melhor Todo Sistema Mas Pode Ter Certeza De Uma Coisa Aquilo Que For Para Defender O Trabalhador Na Sua Base De Trabalho Vocês Podem Contar Com Comigo Também Obrigado Sr. Presidente Vamos ouvir Agora Também O Vereador Fábio Simoa Fábio Você Tem Também Uns Projetos Agregados E Preocupado Com A População De Sorocaba Você Sabe Que O Desemprego Vejo Você Sempre Trabalhando E Lutando Aqui Como Esse Vereador Aqui Boa Noite A Todos E A Todas Parabenizar O Vereador Cícero João Por Seu Propositor Dessa Audência Pública Tão Importante Para O Município De Sorocaba Por Toda A Região Que A Gente Vê Como Foi Falado Já Pelo Vereador Cícero João Pelo Deputado Cézinha Madureira Então É De Extrema Importância Esses Debates Aqui Nessa Casa De Leis Primeiramente Quero Cumprimentar O Presidente Propositor Dessa Sessão Dessa Audiência Pública Cícero João Cumprimentar Nosso Deputado Federal Da Região Que É o Cézinha Madureira Grande Parceiro Aprendi Gostar Dele Conheci Aquele Dia Que O Bolsonaro Já Acompanho O Trabalho Também Dele Fantástico Na Região Cumprimentar O Vereador Fausto Pérez Cumprimentar Também Luiz Arraiz Presidente Da Fecas Petro Cinco Petro Também O Presidente Luiz Alberto Teixeira E a Todos Que Estão Aqui Presentes Aqui Na Mesa Estendida Também Grandes Parceiros Trabalhadores Que Estão Dia A Dia Sol A Sol Fazendo Seu Trabalho Trazendo Seu Sustento Para Sua Casa E Para Sua Família Também Cumprimentar O Pessoal Que Está Presente Também Na Sessão Cumprimentar Todos Que Estão Aqui Nos Assistindo Nos Canais Da Câmara Na Rádio Câmara Nas Redes Sociais Então Isso É Muito Importante Esse debate Como Todos Outros Aqui São Importantes Que A gente Fala Muito Como A gente Fala Da Questão Do Desemprego A gente Busca Alternativas Mas Dessa Forma Que Está Acontecendo É Muito Preocupante Como Foi Falado Pelo Deputado Federal A gente Tem Aqui Em Sorocaba 1200 Pessoas 1200 Famílias Que Necessitam Desse Trabalho Então Como Nosso Só Falando Só Da Situação Nosso Povo Sorocabano E Abrangendo De Forma Bem Maior Que A Nossa Nação Brasileira 500 Mil Frentistas Eu Tenho Familiares Frentistas Tenho Três Tenho Dois Tios São Frentistas Há Mais De 20 Anos A gente Busca Eles Têm Dignidade E Têm Honra De Dizer Que São Frentistas E Trabalham A Favor Da População E Da Sua Família Eu Adoro Ele Quando Chegava Lá Em Casa Lembro Que Francisco Meu Tio Chamado Chico Ele Chegava Sobrinho Vai lá Vê Como Sentiu Cheiro Que Não É Correto Sentiu Cheiro Do Combustível Mas Como Está Aqui Minha Mão Eu Tinha Em torno De Oito Anos Nove Anos De Idade E Era Digno Essa Situação Do Trabalho De Um Cidadão Então Eu Como Meu Primeiro Mandato Deus Abençoa Em 2020 2016 Fui Suplente Fausto Pérez Trabalhamos Muito Pelo Podemos Fiquei Com Primeiro 25º Mais Votado Sorocaba Trabalhando Muito E Deus Abençoa Em 2020 Fiquei O nono Mais Votado Sorocaba Com a Confiança De 4.511 Sorocabanos Não Trabalhamos Só Para os 4.511 Sorocabanos Trabalhamos Por todos Para os 700 mil Sorocabanos E para todos Aqui Que Necessitam Do que A gente Aqui Faz Que É Trabalhar Que Fiscalizar E Legislar Leis Trabalhar Pela População De todas As formas Em todos Os horários Estou aqui Hoje Com muita Honra Junto Na primeira Audiência Pública Do Vereador Cícero João É Muito Importante Isso Como Já tive Na minha Primeira Sessão Também Audiência Pública Sessão Solene Então Nós Como Vereadores De primeiro Mandato É Muito Importante A gente Trabalhar E ter Essa Divulgação Em razão Dessas Essas situações Que o nosso Município Está passando E nossa Nação Brasileira E não Foi Diferente O Vereador Cícero João Com a Sua Sensibilidade Tem o Projeto De lei Que está Tramitando Aqui na Casa Que é De extrema Importância Está sendo Analisado Por todas As Comissões Como A gente Fala A Situação Aqui na Câmara Municipal De Sorocaba Como o Vereador Fausto Pérez Falou Aqui na Câmara Municipal De Sorocaba São 20 Vereadores Existe Toda Uma Questão Burocrática Que é Normal Da Tramitação De um Projeto De Lei Imagine Uma Câmara De Deputados Federais Como Ela Tramita Como É O Trabalho Como É Divulgado Mas A População Ela Está Então Isso É Muito Importante Esse Trabalho Exercido Pelas Câmaras Municipais De Sorocaba Junto A Câmara Dos Deputados Federais É De Extrema Importância Como Eu Tenho Também Alguns Projetos De Lei Tem Um Projeto De Lei Junto Ao Vereador Fausto Pérez Em Relação Em Trazer Um Pouco Mais Segurança Também Para O Cliente Que O Posto No Caso De Combustível Atende Que Está Chegando Na Casa Que Já Foi Votado Até Creio Que Pro Cezinha Que É A Visita Virtual Já Passou Pela Câmara Dos Deputados Federais E Também Passou Pelo Senado Eu Tenho Um Projeto De Lei Aqui Que Já Passou Por Todas Comissões E Já Está Chegando Aqui Para Votação Dos Nobres Pares Então Por Isso O Trabalho Do Deputado Federal Precisar Deste Vereador Fábio Simoa Estou À Disposição Para Defender A Categoria Defender A Família E A População Vocês Merecem De Ter Um Melhor Salário Não De Ter Razões De Demissões De Criar Um Sistema Para Criar Demissões Para Criar Uma Situação Para Que Isso Vai Diminuir O Valor Do Combustível Isso Não É Correto Então Estou Aqui Para Defender O Que É De Interesse Da População E De Vocês Pais E Famílias E Mães E Famílias Deus Abençoe A Todos E Uma Ótima Noite Agora Vamos Ouvir O Presidente Da Federação De Postos De Gasolina E Petróleo De São Paulo E Diretor Do Sindicato Dos Empregados De Postos De Combustível E Logo Em Seguida O Presidente Do Sindicato Boa noite A Todas E A Todos Já De Cumprimentar E Já Não Cumprimento Agradecer Ao Deputado Ao Vereador Cícero João Pela Iniciativa Do Projeto E Também Da Audiência Pública Para Fazer O Debate Esclarecer A Sociedade Isso É Muito Importante Cumprimentar O Deputado Importante Deputado De Uma Das Mais Importantes Bancadas Que O Deputado Cezinha Madureira E Já Também Agradecer Pelo Apoio Os 500 Mil Trabalhadores Do Brasil Agradecem Porque Nós Sabemos O Que Aconteceria Se 500 Mil Pessoas Ficassem Empregadas Numa Situação Dessa Cumprimentar O Vereador Fábio Simor O Vereador Fausto Pérez E dizer Que A Presidente Do Seu Partido Também Já Se Comprometeu Conosco De Que Toda bancada Do Partido Estaria Contra Essa Medida Do Deputado Kim Cumprimentar O Meu Amigo Luiz Alberto Presidente Sindicato Aqui De Osasco E Região Que Representa 1.200 Trabalhadores Só Em Sorocaba E Aproximadamente 6.000 Aqui Na Região De Sorocaba Nós Somos 100.000 Trabalhadores No Estado De São Paulo Aproximadamente 500.000 Trabalhadores No País Cumprimentar O Palestrante Nosso Companheiro Ricardo E A Doutora Edilena E A Todos Os Diretores Aqui Do Simpos Petro De Sorocaba Bom Essa Emenda Não Precisa Dizer O Tamanho Da Maldade Que É Ela Porque Alguém Vai Dizer Que Nós Somos Contra Deputado A Modernidade A Modernidade A Tecnologia Para Nós Ela Tem Que Ser Inclusiva Ela Tem Que Vim Para Facilitar A Vida Da População Para Melhorar A População De Uma Mandeira Geral Ela Não Pode Vim Para Ser Exclusiva Aumentar A Crise No País Aumentar O Desemprego Isso Não É Modernidade Até Porque Na Emenda Do Deputado Kim Ela Não Tem Nenhum Benefício Absolutamente A Única Justificativa Que Ele Dá É Que Vai Baixar O Preço Do Combustível Ora Os Fletijos Representam Aproximadamente 2% Do Preço Do Combustível São Outros Viés Do Setor Que Faz O Preço Do Combustível Chegar Aonde Está Chegando Então Não Existe Justificativa Para Isso É Uma Emenda Totalmente Maldosa Só Sabe O que É O Desemprego Quem Está Desempregado O Desemprego Ele Desagrega A Família Ele Aumenta A Violência Ele Faz O País Parar De Crescer Porque Só Com A População Feliz E Trabalhando É Que Nós Conseguimos Melhorar O País Então Não Tem Justificativa Para Essa Emenda Do Deputado Kim Ele Apresentou Duas Emendas Até Falar Para O Deputado Porque A Medida Provisória Do Governo Ela Tem Um Objetivo Claro O Objetivo Da Medida Provisória Do Governo É Melhorar O Setor De Venda De Combustível Ele Mexe No Monopólio Da Distribuidora Ele Mexe Na Venda De Combustível Isso É Aí O Deputado Pôs Um Bode Na Sala Do Presidente Com Essa Emenda E Nós Queremos Derrotar A Emenda Do Deputado Então Quero Deixar Bem Claro Que A Nossa Proposta É Derrotar A Emenda Do Deputado E Não A Medida Provisória Do Governo É Boa É Real E Precisa Ser Realmente Trabalhada E Discutida Na Câmara Dos Deputados Então É Isso Nós Tivemos Essa Conversa Lá Uma Reunião Com Kim Ele Não Retira A Emenda Mas Vai Ser Derrotado Se O País Nós Somos A Favor Da Modernidade Queremos Daqui A Pouco Deputado Essa Transição Vai Acontecer Os Combustíveis Fósseis Essa Cadeia Energética Vai Ser Substituída Os Carros Vão Ser Substituídos Por Carro Elétrico Por Carro Hidrogênio Energia Solar Mas Isso Vai Ser Uma Coisa Que Vai Acontecer Paulatinamente Não Vai Ser De Uma Hora Para Outra Que Vai Extinguir Os Frentistas E Vai Resolver O Problema Do Preço Da Gasolina Nada Disso Nós Vamos Fazer Uma Transição Toda Europa Já Tem Data Para Acabar Com Os Combustíveis Fósseis Até 2035 Metade Da Europa Já Não Tem Mais Carro A Gasolina A Dísio A Combustíveis Fósseis Aqui No Brasil Nós Já Temos O Território Fernando Noronha Que Já Não Entra Mais Carro Movido A Gasolina E Nem A Alck E A Diesel E Tem Três Anos Para Substituir Os Que Tem Lá Nós Temos Consciência Disso E Nós Vamos Preparar Os Nossos Trabalhadores Do Brasil Os 500 Mil Trabalhadores Para Essa Transição Que Vai Acontecer Em Que Estão Nos Vendo A Toda População Que Acesse As Redes Sociais E Que Mostre A Maldade Desse Deputado Então É Isso Muito Obrigado Deputado Sazinha E Já Lá Nós Vamos Nos Cruzar Lá No Congresso Que Estou Sempre Vou Fazer Uma Visita Lá No Congresso Eu Sei Da Importância Do Senhor No Congresso Nacional Acompanhe O Seu Trabalho Como Acompanho De Todos Os Deputados Aliás A População Inteira Deveria Acompanhar O Que Faz O Deputado É Muito Fácil Acompanhar O Que Faz Deputado Entra No site Da Câmara Você Vai Acompanhar Tudo E Você Vai Saber Quem Trabalha Quem Não Trabalha E O Deputado Foi Muito Feliz Quando Falou Da Qualidade Do Congresso Nós precisamos Melhorar A Qualidade Dos Nossos Parlamentares Porque É Lá Que Se Resolve A Coisa Não Adianta Nós Eleger O Melhor Presidente Se Nós Tivés O Pior Congresso Nacional Nós Temos Que Ter Um Congresso Bom E Botar Lá Homem de Deus Muito Obrigado Boa Noite Muito Obrigado Luiz Pelas Palavras Agora Vamos Ver Outro Luiz Que É O Presidente Do Sindicato Sorocaba Dos Postos Combustíveis Boa Noite A Todos Mais Uma Vez Aqui Já Ficar Redundante Todo Mundo Falando Sobre Esse Essa Medida Provisória Primeiramente Agradecer Ao Cícero João Vereador Por Abrir A Porta Porta Dessa Casa Nos Acolher E Nos Orientar Sobre Essa Situação Que Estamos Passando No Brasil Inteiro Mas Mas Hoje Estamos Falando Da Da Nossa Região Que Já Foi Falado Que São Mais De 1.200 Empregados Que Deixaria De Levar O Seu Alimento Para Casa Deixaria De Muitas De Fazer Até Mesmo O País Crescer E Também Agradecer A Presença Do Deputado Cezinha De Mandureira O Vereador Faltos Pérez O Vereador Ciboa Entendeu E Todos Vocês Aqui Que Acreditaram Na Gente Estão Aqui E Que Vamos Juntos Vamos Vencer Isso Daí Como Diz O Deputado Entendeu Que Se Depender Dele A Voz Dele A Voz Nossa Vai Estar Lá Em Brasília E Nós Vamos Acreditar Nisso Porque Nós Conhecemos O Trabalho Do Deputado E Acreditamos Sim Que É Mais Uma Voz Para Nossa Categoria Nós Não Pudemos De Forma Alguma De Forma Alguma Deixar Gente Eu Estou Dizendo Aqui Da Nossa Região Mil Duzentas Mil Duzentas Pessoas Desempregadas E Sabe Por Que Por Caio De Capricho Por Caio De Uma Coisa Que A Gente Sabe Que Não Vai Levar Nada Não É Isso Que Nem O Presidente Luiz Arraes Falou Não É Não É Isso Que Vai Baixar O Prezo Combustível Isso É Pura Maldade Isso É Uma Maldade Que A Gente Se que tem o poder de mudar, que tem o poder de falar, a gente, com certeza, ia ficar à mercê da mão desse Kim, entendeu? Presidente Luiz... Mas, graças a Deus... Esse apoio do deputado Cezinha de Madureira é muito importante para que nosso trabalho tenha êxito. Então, é muito importante o apoio que ele veio agora a nos dar é muito importante para a classe de frentista. Eu, que andei na rua com você, visitando alguns postos de combustível, vi a necessidade dessas pessoas de trabalho. Então, o tamanho, presidente Luiz Arras, do deputado, está deixando o apoio dele para nós aqui, eu acho que é de tamanha importância para a classe de frentista, do pessoal que estão realmente buscando a necessidade de permanência no emprego. Isso é uma necessidade de ele permanecer no emprego. Então, é de tamanha importância o apoio do nosso deputado Cezinha de Madureira. Com certeza. Com certeza. Isso não tenha dúvida mesmo que, hoje, a voz dele, o apoio dele, olha, sinceramente, deixa a gente... A gente vai dormir mais sossegado hoje, sabendo do apoio do senhor, e que nós vamos ter mais uma voz lá. E a todos vocês, pessoal, muito obrigado. Sabe, a gente, nós não estamos aqui à toa, entendeu? Estamos aqui, na verdade, pedindo socorro mesmo. É socorro que não tem... A batida está sendo forte e a gente não tem mesmo para quem correr. Geralmente, quebra mais para o lado da gente, entendeu? Que é trabalhador, vê que não tem aonde correr mais, e, de repente, aparecem pessoas que realmente nos dão a mão e que a gente fica mais forte. Hoje, com certeza, eu vou dormir mais sossegado hoje. Hoje, com certeza, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou ver que eu fiz um pedacinho que vocês ouviram e que vão nos ajudar. E é isso que eu tenho para agradecer muito e muito a todos vocês aí. o presidente da federação, que também faz os corres dele, que é muito corrido, a gente sabe disso, entendeu? Mas todos nós juntos, nós vamos vencer. Eu fico muito agradecido, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, todos vocês que empenharam para isso, para a gente estar acontecendo isso daqui hoje. Boa noite para todos. Logo em seguida, vamos passar para os palestrantes da noite. Fica a mesa estendida aí, algum que quiser fazer algum questionamento, alguma coisa, falar alguma coisa, fica à disposição. Eu libero o microfone aqui. Quer falar, Lucas? Quem está nessa mesa ali? Boa noite, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao doutor Edilena, ao presidente do Sindicato dos Frensistas de Sorocaba, o Luiz. Gostaria de também agradecer ao Fausto Pérez, ao vereador Fausto Pérez. Gostaria de agradecer também ao deputado por ter abraçado a nossa causa. É muito importante ter essa força. Gostaria de agradecer também ao vereador Cícero João, que abriu a casa para nós, falar para a gente ter alguém para lutar por nós. Porque não adianta o sindicato, só apenas o sindicato brigar. A gente precisa de vocês, a gente precisa dos vereadores, dos deputados abraçando a nossa causa, como está acontecendo aqui hoje. Além disso, gostaria de agradecer o Luiz Arraes por ter comparecido e o doutor Ricardo Caieiro. Também, meu agradecimento, vai, não somente por abrir a casa para os frentistas, para os presidentes do sindicato, para o sindicato. Gostaria de agradecer também por conta de um jovem, que é tão difícil você ter um jovem que está preocupado com uma categoria, com o trabalhador. Então, a gente precisa ser mais valorizado aqui dentro da casa, porque a gente é pouco, a gente precisa ser mais. Não o jovem vereador, mas o jovem que está na rua, que está precisando do emprego, que está precisando de tanto espaço dentro do mercado de trabalho. Eu fui criado por um frentista, eu não sou frentista, mas eu fui criado por um. Todos os meus ensinos, tudo o que eu conquistei até hoje foi por conta do trabalho do meu pai, foi por trabalho do cargo frentista. Então, eu venho aqui pedir para que ajude uma categoria que são mais de 500 mil frentistas. São mais de 500 mil frentistas aqui, no Brasil. E esses frentistas precisam, precisam de vocês, dos vereadores, dos deputados. Então, é muito importante isso, porque o frentista não é apenas abastecer o carro, ele vai muito além disso, vai muito além disso. Quem foi frentista sabe como é. Frentista enche o pneu do carro, ele troca óleo, ele é tudo, ele é caixa. Então, não vai acabar apenas uma categoria, um frentista que abastece. Não é isso. Frentista tem seu valor. Frentista tem seu valor. E o sindicato vem por mais de anos provando isso. Tanto que a gente tem tantos benefícios para o frentista, como TICT, Vale Transporte, que a gente briga todo ano. Então, o frentista tem que ser mais reconhecido, tanto na Câmara Municipal, quanto em Brasília, com os deputados. Então, essa MP que o Kim está querendo implantar é um absurdo. É um absurdo. Quanta gente que não vai ter, vai deixar de ter essa oportunidade que eu tive de estudar. Meu pai era frentista quando eu estudava. Eu tive a oportunidade de jogar bola. Ele era frentista. Ele não tinha dinheiro, mas, por conta de ter o dinheiro de pagar a minha passagem, para ir jogar bola, para ir estudar, e, graças a Deus, eu estou aqui hoje defendendo uma categoria que é muito importante, foi muito importante para a minha vida. Eu peço que vocês que entendam, porque é muito importante isso que o deputado César da Madureira abraçou na sua causa, o vereador Cícero João, não preciso nem falar o tanto que ele nos apoiou, igual o Fábio. Isso, Simoa. ele disse que tem o tio que é frentista há mais de 20 anos. Meu pai é desde 1986, acho que é bem mais tempo. Então, eu fui criado por um frentista, não sou, mas eu fui, e eu sei o valor de ser um frentista. Eu sei que o cara consegue manter uma casa, o frentista, ele consegue ajudar o filho dele, e é mais de 500 mil, onde vai parar? Onde vamos parar com 500 mil, mais de 500 mil, somos 14 milhões, aí, de uma hora para outra, mais de 500 mil. A gente está contando isso, mas, com certeza, é mais. Isso é muito importante. Queria agradecer novamente o Cícero João, que ele entendeu a causa, ele entendeu o quanto é importante o frentista. E eu queria agradecer também a casa, todos que estão aqui, que também ajudaram a gente trazer essa importante causa aqui. Muito obrigado. Quero resistir à presença do nobre vereador, meu amigo, França. Ele está... Estou virando sindicalista também, viu, França? Agora, se prepara. Não, eu sei que o França é um amigo, é um irmão, e também está sempre lutando pelo direito do trabalhador. É isso aí, França. Está aberto o microfone para você também, França. Primeiro, boa noite a todos e todas. Eu pedi desculpas, cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava em um outro compromisso. Mas eu acho que o importante para nós, Sorocaba, para nós, Brasil, é pensar na garantia do emprego. Eu acho que essa discussão do self-service, dos postos de gasolina, nós tivemos esse embate, acho que uns 20 anos atrás, 10 anos atrás, entendeu? Isso ficou muito provado que o que tem, está em discussão é o emprego, a geração do emprego, a questão da social, entendeu? Então, eu quero louvar o nosso amigo, o senhor João, para chamar essa audiência pública. Eu sei que tem um projeto tramitando nesta casa para aprovar o self-service, eu acho que isso é muito ruim, eu acho que isso aqui nós vamos começar a discutir agora, entendeu? Então, parabéns a todos, os frentistas, contem conosco, com o apoio da bancada do PT, eu, Everdo, e a Yara, nós somos contrários a isso, porque nós sabemos que isso não é para o bem da sociedade. Contem conosco, estamos juntos aqui, vamos acompanhar a audiência. Obrigado. Obrigado. Mais alguém da mesa aí? Gostaria de falar? Então, vamos ouvir o doutor Ricardo, nosso palestrante, logo em seguida temos a doutora Edilene. Boa noite a todos. Primeiramente, meus cumprimentos aos nobres representantes do Legislativo Municipal e Estadual, meus cumprimentos aos diretores do sindicato da categoria e meus cumprimentos aos nobres companheiros da categoria que estão todos aqui presentes. Caros colegas, antes de nos aprofundarmos no tema em questão que seria a possível implementação de self-service no posto de combustíveis, precisamos, antes de tudo, esclarecer alguns pontos jurídicos que vêm ocorrendo no cenário atual do Brasil. Ocorre que existe uma lei federal que vigora 21 anos, a Lei 9.556, de 2000. Essa lei, ela impede que os donos do posto de combustíveis implementem as bombas de autoabastecimentos no posto de combustíveis. Essa lei, ela tem uma abrangência nacional e, por esse motivo, até hoje não existe nenhum posto de combustível com esse sistema de abastecimento. Considerando o que eu citei a referida lei, eu vou dar uma lida rapidamente no que diz essa lei e no seu inteiro teor. O artigo 1º da lei falou o seguinte, fica proibido o funcionamento de bombas de autosserviço operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis e território nacional. Artigo 2º. O descumprimento do dispositivo dessa lei implicará a aplicação de multa equivalente a 2.000 UFR, que é uma unidade de medida que eles usam, ao posto de combustível em frator e ao distribuidor a qual o posto estiver vinculado. E existe um parágrafo único nessa lei que fala o seguinte, a reincidência no descumprimento dessa lei implicará o pagamento do dobro do valor da multa estabelecido no caput desse artigo em caso de constatação do terceiro descumprimento no fechamento do posto. Essa lei foi implementada em 12 de janeiro de 2000, ou seja, a referida lei está em vigor há mais de 20 anos. Ocorre que atualmente existe um projeto de lei do deputado Kim Kataguiri que visa revogar a referida lei 9.956 de 2000, que é a lei que impede a implementação de bombas de autoabastecimento. Essa lei que eu acabei de ler e que vocês acabaram de ouvir. A única justificativa apresentada pelo deputado seria que tal projeto de lei poderia reduzir o preço dos combustíveis e que também haveria uma modernização de uma forma geral. haja vista esse cenário atual e considerando que tal projeto de lei poderia colocar em risco a categoria dos frentistas, sindicatos nacionais, estaduais e municipais vêm tomando medidas para impredir que o projeto de lei do deputado Kim Kataguiri seja aprovado. Sendo assim, o Sindicato dos Frentistas de Sorocaba e Rengião por intermédio do nobre vereador Cícero João pretende implantar uma lei orgânica municipal que na verdade é para reforçar essa lei federal que impediria pelo menos no município de Sorocaba a implementação de bombas de alto abastecimento caso futuramente fosse aprovado essa lei do Kim Kataguiri. E para tanta existe uma justificativa dessa lei orgânica. A justificativa para a implementação do presente projeto de lei são vários, primeiro que não seria vantagem nenhuma para o consumidor abastecer o próprio veículo o que poderia ocasionar tumulto, filas dentre diversas outras situações. Também de maneira alguma reduziria o preço dos combustíveis pois na verdade o valor dos combustíveis em relação aos frentistas se eu não me engano é apenas 2% ou seja em quase nada não alteraria quase nada o valor do combustível. Sendo assim eu vou dar uma lida na justificativa que a gente apresentou no nosso projeto de lei que vai ser uma lei orgânica se for aprovada uma lei orgânica municipal. Eu vou ler no seu inteiro o teor da nossa justificativa. A pertinência temática para o presente projeto de lei é evitar demissão em massa no setor uma vez que a implantação de bombas de autoabastecimento colocaria em risco a categoria conforme todo mundo que esteve aqui já disse os motivos. Mesmo já sendo proibido por legislação federal existe um projeto de lei que visa revogar a lei que impede a implementação de bombas de autoabastecimento nos poços e sendo assim o projeto de lei que a gente pretende implementar aqui no município de Sorocaba pretende garantir que o município de Sorocaba garanta os trabalhos da categoria frentista. Ainda mais importante do que evitar demissão em massa seria prevenir acidentes nos manuseios das bombas pois se for permitido que qualquer pessoa passa a manuseia certamente ocorrerá diversos acidentes pois se trata de material de alta periculosidade por ser inflamável com terbezeno e outras substâncias salubres e perigosas. A finalidade do presente projeto é garantir que o município de Sorocaba não seja permitido a implantação de bombas de autoatendimento mesmo que seja revogada a lei federal que garante a vedação da implementação de bombas referidas. Diante do exposto apresentamos esse projeto de lei do Supremo de Interesse Público esperando contar mais uma vez futuramente com os nobres vereadores na aprovação da lei aqui proposta. Assim certo e contar com a colaboração de todo mundo para a aprovação do presente projeto de lei. Sendo assim resumidamente podemos elencar quatro motivos para a implementação do presente projeto de lei. Motivo número um que é o mais evidente de todos evitar demissão em massa do setor. O motivo número dois evitar colocar o consumidor com produtos perigosos e tóxicos vezes que trata de material insalubre e as pessoas que manuseiam utilizam IPIs eles têm um treinamento para lidar com extintores de incêndio ou seja não é qualquer pessoa que poderia que seria prudente principalmente no Brasil manusear bombas de combustíveis. Outro motivo que é o terceiro é preservar a segurança do local. Aqui no Brasil se você colocar se você deixar que a própria população vá abastecer o próprio veículo primeiramente que vão haver roubo nosso país não pode ser comparado com Estados Unidos países da Europa por isso que essa lei ela pode fazer até sentido em outros países mas aqui no nosso país ela é totalmente viável. Outro motivo para a implementação da nossa lei orgânica é impedir o aumento das filas dos postos de combustíveis. Para concluir a pertinência da presidência da audiência da República é trazer voga a temática referente ao self-service imposto de combustíveis e assim deixar claro que os sindicatos representantes da categoria em auxílio com autoridades públicas vereadores deputados senadores impeçam que o projeto de lei do deputado Guim Cadaguiri siga em diante e que de forma alguma seja tal projeto aprovado garantindo assim a manutenção da lei 9.556 de 2000 que dura mais de 21 anos e não é por motivo à toa que essa lei existiu ela dura há 20 anos porque existe uma questão que existe questões sociais existe questões técnicas para que ela exista feito essa essa introdução jurídica feita essa introdução jurídica agora a gente pode passar os debates ouvir os os demais os demais representantes do sindicato ouvir ouvir as pessoas porque praticamente vai ficar uma coisa redundante se eu ficar aqui falando dos motivos da lei todo mundo já disse todo mundo praticamente já falou a razão de ser do projeto então se a doutora Edilena quiser falar alguma coisa ou se não quiser falar porque eu acho que já abordamos bastante pode ficar à vontade doutora esse deputado que apresentou esse projeto eu acho que ele nunca ele não tem noção do tamanho desemprego que ele iria causar se isso viesse a acontecer essa esse projeto de lei viesse acontecer a ser aprovado teria hoje muita gente desempregada na quantidade de pessoas que nós já temos desempregado no nosso país França um cara sabe que tem aproximadamente vereador França 500 mil hoje emprego que é direcionado aos postos de gasolina por um projeto desse que corre o risco de no mínimo no mínimo ser votado ser aprovado e ser aprovado ficar 400 mil pessoas desempregadas vamos falar que não perdesse todos os 500 perdesse 80% desse desemprego então com certeza ele nunca precisou de trabalho nunca precisou sustentar nenhuma família porque ele deve deve ser de berço então ele possa ter feito isso porque quem trabalhou quem sofre o trabalho para chegar em algum lugar e sustentar sua família não pensaria isso com certeza vamos ouvir a doutora Edlene boa noite a todos um prazer estar aqui agradeço o vereador Cícero João por ter aberto as portas das câmaras para nós sempre atendendo muito bem o nosso presidente o Luiz a quem também agradeço por fazer parte dessa entidade já estive lá por alguns anos e retornei no início desse ano agradecer nossos diretores que é muito importante a presença de todos vocês aqui agradecer o deputado e como o Luiz falou realmente é muito importante para a nossa categoria agradecemos muito Cícero João por esse contato com o deputado Cezinha e ele está abraçando essa causa ao vereador Fausto ao vereador Fábio e todos né todos falaram dessa questão da emenda proposta pelo Kim e eu gostaria mais de falar realmente diretamente para os nossos trabalhadores para os frentistas que é o que mantém o sindicato 500 mil empregos a nível Brasil mas se nós pegarmos só o sindicato aqui de Sorocaba é 120 postos e nós fazemos toda a base territorial que tem mais de 20 cidades então pensando eu que na outra vez que estive no sindicato que ia na subsede Itapeva então a gente tem uma base muito extensa indo até Itapeva Itaporanga Itenaré e Vale do Ribeira então assim é bem extensa então eu dedico essas poucas palavras minhas a todos os frentistas aqui nós estamos realmente empenhados em manter o emprego de vocês e consequentemente os direitos que estão suados né e mesmo após a reforma trabalhista né que deixou aí os sindicatos as federações é numa situação é desfavorável mas mesmo assim os sindicatos sérios permanecem então assim o nosso sindicato ele é bem representativo e visa o bem estar de toda a nossa categoria então mesmo com toda a reforma de 2017 para cá conseguimos manter todos os benefícios da nossa da nossa convenção coletiva que tem até sindicato às vezes de uma maior representatividade que não tem benefícios como nós temos que é a cesta básica o auxílio alimentação desconto do vale transporte de apenas 1% do piso então mesmo após a reforma a categoria continua unida e o sindicato profissional tatuante todo ano e conseguindo manter a nossa convenção coletiva com esses benefícios esse ano também conseguimos um bom reajuste melhor até o ano passado então foi mais essa questão mesmo dos direitos sociais os direitos trabalhistas que deixando de ter a profissão acaba-se tudo e não é só os 500 mil frentistas vamos falar que vai acabar com a federação né seu Luiz Arras acabará com os sindicatos porque não tendo mais a categoria vamos defender quem atrás disso acabando essas entidades sindicais quanto mais empregados vamos ser desempregados né porque cada a nossa base territorial acho que se não me engano são 34 sindicatos no estado de São Paulo se não me engano né Luiz Arras então deixam de existir esses sindicatos todos os empregados do sindicato e consequentemente seus familiares né então assim é um desemprego em massa e ao contrário do que o que menciona que isso abre outras frentes de trabalho eu acho no momento atual do Brasil não tem como a gente absorver isso em outras áreas né podem ter capacidade os frentistas sim podem se adaptar e para outras profissões mas como num país que está com tantos milhões de desempregados em que categoria iriam entrar vai tirar mais emprego de quem né então automaticamente vai tirar um emprego de outra profissão exatamente você vai concorrer com outra profissão daí de repente você se empenha consegue aquela função e desemprega um outro né então realmente não é por aí agradeço a todos boa noite desde o primeiro momento que o Luiz esteve comigo no meu gabinete eu vi o trabalho sério a vontade de defender o direito desses frentistas Luiz e aqui eu parabenizo você porque realmente eu vejo você empenhado seu filho Lucas agora o presidente Luiz Arras então o sindicato eu acho que vocês fazem um belo trabalho como outros sindicatos a França também é sindicalista sabe que está falando existe sindicatos sérios e eu vejo que o trabalho de vocês é um sindicato muito sério então eu tenho que parabenizar vocês faço isso esse trabalho junto com vocês a defender esses frentistas porque eu sinto honestidade nos trabalhos de vocês eu vejo honestidade e vontade de ajudar esse pessoal que trabalha ou está liberado normalmente para você ou fica aberto fica à vontade vereador obrigado vereador Cícero João é cumprimentar que eu falei o Pretel que está aqui na frente também o frentista já tive a oportunidade também de trabalhar num posto onde ele já dirigiu ali fazendo um trabalho eu estava recordando aqui conversando com o Luiz aqui ao meu lado que em 2016 houve uma grande festa na Avenida Itavuvu em homenagem aos frentistas foi numa época de dezembro se não me engano eu tive o prazer de ser convidado pelo sindicato e ir lá fazer a locução naquela noite naquela tarde daquele evento que reuniu muitos frentistas e sorteio de moto vários prêmios então de parabéns mas eu estou participando também vereador Cícero João dessa sessão como o Fábio falou e eu não citei na tribuna naquela hora que a gente estava aguardando o palestrante aqui sobre sobre o debate e eu coloquei fiz um projeto de lei em 2019 e protocolei nessa casa e recentemente o vereador Fábio Simô também fez um projeto com o mesmo teor e quando dois projetos são da mesma teor eles tramitam junto aqui na casa que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito do município de Sorocaba e a instalação de mangueiras transparentes nas bombas dos postos de combustíveis essa é uma solução também que a gente percebe que realmente ia trazer menos impacto para esse trabalhador frentista que está lá no posto na frente como o Lucas falou bem o frentista ele dá toda a atenção para aquele passageiro que está com o seu veículo abastecendo limpando o vidro do seu veículo calibrando os pneus do seu veículo e vendo óleo outras coisas e muitas vezes também acabam recebendo de algum de algum passageiro reclamação sobre combustível que a gente tem visto aqui principalmente Sorocaba ocorreu alguns dias atrás foi matéria do jornal Cruzeiro do Sul do portal G1 de Sorocaba reclamações com combustíveis adulterados então foi por isso que surgiu essa questão da gente colocar aqui esse projeto de lei para que colocasse as mangueiras transparentes na bomba e da bomba para ir até a tampa de entrada do combustível do veículo mas esse projeto ele deu que é inconstitucional porque não tem uma regulamentação ainda pelo Inmetro da mangueira transparente para que os postos pudessem estar adquirindo seria muito importante isso esse projeto para a população sim então e para o próprio trabalhador que está lá na frente para a população também começar a ver a qualidade porque com a mangueira transparente você começa a ver a qualidade do combustível que está sendo abastecendo no seu carro é o direito de você ver se realmente aquele combustível está entrando se não está entrando no ar pela mangueira para ir para o tanque do combustível então a gente fez esse projeto de lei o Fábio Simão fez agora recentemente projeto e ele começou a tramitar junto inclusive o meu projeto para falar bem a verdade para você não sei porque ele ficou meio que ausente aqui e agora ele retornou não sei quais foram os motivos mas tudo tem uma ocasião e hoje temos uma audiência pública e nós temos a oportunidade de tratar sobre esse assunto com certeza ele vai voltar para o plenário dessa casa onde a gente vai debater eu tenho acompanhado que algumas cidades como a parecida de Goiânia que fica no estado de Goiás lá também sancionaram uma lei da mangueira transparente na cidade de Osasco aqui pertinho também acho que foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo que sancionou uma lei referente às mangueiras transparentes e na cidade no Paraná não sei se foi Londrina ou foi Curitiba que eu ouvi esse comentário também que sancionou essa lei agora eu fiquei preocupado porque aqui o nosso projeto é o inconstitucional e a gente está recebendo o senhor da federação aí com certeza tem mais esse conhecimento e pode trazer para nós abordar esse tema aí porque nós vamos estar debatendo daqui a alguns dias e a gente tem que ter todo o subsídio aí para trazer isso aqui à tona e ver como que nós podemos deliberar esse projeto é importante agora tem um pequeno problema não existe no mercado no Brasil hoje mangueira transparente regulamentada pelo Inmetro então é uma lei que se aprovada as empresas vão ter dificuldade de de cumprir a lei porque não existe no mercado essa mangueira transparente certificada pelo Inmetro e não pode colocar outra que não seja certificada pelo Inmetro então é essa é a dificuldade eu sei que algumas cidades que já tentaram eu acho que o primeiro passo seria o Inmetro regulamentar uma mangueira transparente para a prova do combustível atualmente não exige essa certificação então é justamente aí que entra o debate eu sei que existe no Brasil grandes empresas que fabricam essas grandes mangueiras para todos os tipos de ocasiões a gente vê nessas empresas pneumáticas que usa mangueiras de vários calibres será que a própria instituição o sindicato não poderia de repente intervir junto ao Inmetro para ver se haveria possibilidade de estudo sobre isso primeiro que o fabricante teria que provocar os fabricantes porque é uma mangueira especial a pressão é muito alta da bomba você vê que essa mangueira preta ela tem uma espécie de aço envolvendo ela então não existe essa mangueira primeiro que o fabricante tinha que fazer e pedir a certificação no Inmetro porque o Inmetro impõe o fabricante o fabricante teria que fazer e teria que encaminhar para o Inmetro pedindo a certificação aí seria interessante eu acho que as coisas funcionam no Brasil da seguinte forma até eu estava conversando com o deputado e é interessante vocês vereadores os vereadores eles são para-choque da sociedade é vocês que recebem o primeiro impacto é que vocês recebem e daqui de baixo é que faz as coisas acontecer lá em cima essa lei que nós aprovamos que proíbe o self-service ela começou por conta disso por iniciativa de vereadores de São Paulo do estado de São Paulo que aprovaram em mais de 30 municípios importantes da lei proibindo a automação foi que nós conseguimos fazer uma lei estadual e conseguimos fazer a lei federal de repente mesmo sem a certificação começam a ser aprovadas essas leis em municípios diferentes vai chegar nas empresas que tem essa lei nós vamos chegar de repente no Ministério do Trabalho e criar um NR discutir um NR sobre isso e aí nós vamos conseguir implantar é importante é importante até porque você vê a qualidade do combustível pela mangueira então seria seria importante no caso da adulteração dos combustíveis porque hoje nós temos um problema sério na questão da adulteração tanto na qualidade quanto na quantidade nos postos de combustível isso tem que ser combatido pela sociedade e eu acho que a Câmara de Vereadores é muito importante nessa situação para criar legislação nesse sentido até inclusive de fiscalizar nós temos algumas leis que pegam e outras que não pegam nós aprovamos recentemente numa lei do deputado ex-deputado Marcos Martins que proíbe o abastecimento nos postos após o automático disparar do bico porque é isso porque e aí já vem para a nossa lei o benzeno é uma substância altamente cancerígena e dentro do combustível nós temos outros agentes nocivos da saúde e o fretista quando ele está abastecendo ele inala porque ela fica um raio de praticamente dois metros daquele vapor ele inala o combustível nós tivemos muitos casos do Brasil de fretija com câncer com leucemia por conta dos agentes químicos do combustível então aprovamos essa lei mas não tem quem fiscalize então muitos postos nós somos que estamos orientando os nossos trabalhadores a dizer olha mesmo que o proprietário do carro insista explica para ele porque é que não deve abastecer após o automático agora pasmem se aparecer se aprovarem a automação isso vai ser passado para o usuário quem vai ter que inalar isso aí é o usuário que não tem prática não tem absolutamente treinamento para fazer isso aí se essa emenda do Kim passasse então uma senhora uma pessoa qualquer um talvez até embriagado vai lá no posto abastecer ele não sabe que não pode ligar o aparelho celular próximo que pode causar um grave acidente ele não sabe que aquele vapor é em torno de dois metros se ele aceder um isqueiro ele explode aquilo ali e nós fretichos somos treinados para isso nós recebemos treinamento para isso quando não recebemos um treinamento quando a empresa às vezes não dá o treinamento correto mas mesmo assim os outros vão ensinando e a gente tem esse treinamento para isso e a sociedade não tem nem tem obrigação disso então o que que ocorre essa emenda do Kim trazia malefícios inclusive nisso fora a violência que você chegar numa grande cidade para parar num posto de gasolina para abastecer 11 horas meia noite você correu risco de sequestro de assalto de tudo mais então não traz nenhum benefício agora vereador Fausto eu acho importantíssima a sua lei e eu acho que são iniciativas como essa que faz a coisa acontecer dizem que a luta faz a lei então são coisas assim nesse sentido que a gente vai que vai aprovou em Sorocaba já tem mais de 10 municípios do Brasil aprovado essa lei de repente uma imprensa qualquer aí diz assim olha eu vou sair na frente eu vou certificar essa mangueira transparente ela sai na frente ganha mercado e aí força as outras a fazer isso é importante por isso a iniciativa do poder legislativo mirim dos vereadores isso é importante demais a gente tem que muito valorizar as câmaras de vereadores porque aqui começam a acontecer as coisas obrigado eu que agradeço aí a sua explicação muito importante a gente tem conhecimento daqui a uns dias não é Fábio? já vem esses projetos os dois tramitados e outra coisa eu queria deixar à sua disposição o seguinte os 20 vereadores são da casa o que precisar de subsídio para mandar um expediente para cada um dos vereadores para que eles aprovem essa sua lei nós estamos à disposição obrigado Luiz quero aqui resistir a presença do Gilson que é suplente do PTB também a minha assessoria aqui está presente a minha esposa Talita meu filho João Vito agora pode terminar o seu questionamento vereador Fausto que você estava terminando o seu assunto depois logo em seguida o nobre vereador França também gostaria de falar eu já tinha terminado Cícero eu estava acompanhando bem aí o presidente falando sobre isso aí nós vamos ter o projeto para debater aqui né Fábio eu vou buscar mais subsídio em cima disso aí também mas essa informação que você falou é isso aí nós vamos fazer a nossa parte né e o pessoal depois que faz uma parte dele e pode contar com a gente obrigado a nossa parte aqui na casa com acredito que iremos eu particularmente estou contigo nesse nesse projeto acredito que boa parte dos vereadores também que a gente está visando sempre o melhor tanto para o trabalhador quanto para a população vamos ouvir nosso veterano da casa aqui o mais não é mais velho de idade mas o mais velho da casa não temos que respeitar a iraquia então vamos ouvir nosso vereador aqui em França é uma alegria estar conosco aqui em França mais uma vez o vereador vocês sejam obrigado aí pela oportunidade Fausto Pérez nosso amigo Luiz que é presidente do sindicato eu fiz questão de vir aqui até um pouco chegando atrasado mas essa luta Luiz contra a automação isso vem com diferença mais de 20 anos atrás tanto que a lei que aprovou proibindo isso é de 20 anos atrás nós não podemos permitir ou aceitar que no momento que nós estamos passando do desemprego no Brasil no momento que nós estamos passando de toda a crise política de desemprego do Brasil algum deputado no caso o Kim vem com essa proposta ridícula imbecil nesse momento então acho que minha sugestão vereador Cícero João é que primeiro parabenizando sua iniciativa que nós saímos daqui com uma deliberação não sei se é uma moção alguma coisa assim dizendo que Sorocaba não aceitará o autosserviço dos postos de combustível deixar claro que para Sorocaba isso não vai acontecer em que pese que isso é uma decisão nacional uma decisão do Congresso Nacional e eu tenho certeza que o Congresso não vai aprovar isso se as câmaras municipais comentarem se manifestar entendeu mas que Sorocaba começa da iniciativa e diz o seguinte Sorocaba não vai ter o self-service nós fizemos isso há mais de 20 anos atrás e estamos agora reforçando isso entendeu porque é impensável dizer nosso amigo ali colocou entendeu nós temos o problema do bafo daquelas coisas todas entendeu agora do benzeno agora muito menos e o seguinte vamos desempregar essa categoria Luiz temos que fechar aqui uma parceria a câmara de Sorocaba todos os 20 vereadores precisavam conversar com o prefeito para que isso não aconteça acho que isso aqui hoje é um primeiro passo é um primeiro repasso do que aconteceu há 20 anos atrás e quero aqui colocar o meu mandato mandato a vereador e a bancada do PT à disposição dessa luta porque desemprego não e não é esse governo em fim de feira esse governo que não representa os trabalhadores brasileiros que vai fazer isso e quero até pedir para o meu amigo que se diz o João conversa com o Cezinho de Madureira que acabou de sair daqui que é um deputado sério é um deputado que está hoje acompanhando a base do governo que conversa inclusive com a base lá no congresso com o presidente Bolsonaro para dizer assim isso não até porque o Kim é um estranho no ninho hoje entendeu que não representa e não está na base do governo e na base da oposição esse cara não tem moral esse cara não tem base para querer tirar o desemprego de mais de 500 mil é frentistas hoje no Brasil esse cara não representa ninguém então nós precisamos fechar uma corrente contra isso e pode contar aqui em Sorcavo com a bancada do Partido dos Trabalhadores é isso presidente vereador França o deputado Cezinha em primeiro instante que quando já conversamos os dois Luiz a dupla Luiz e Luiz no gabinete na mesma hora ele se prontificou a tomar frente desse desse projeto dessa emenda do Kim e se possível até ser relator do projeto porque ele também pensa como nós não é hora de deixar ninguém desempregado é hora de empregar essa população que está desempregada hoje então eu tenho certeza que essa classe não só essa classe de frentista como todas jamais o deputado Cezinha vai deixar de encarar e sempre defender o direito de quem quer trabalhar e precisa trabalhar então hoje nessa apresentação o sindicato hoje ganhou uma liderança que é o deputado Cezinha hoje que é presidente da frente evangélica são 114 deputados evangélicos e ele é o presidente da frente então vocês hoje ganharam uma grande aliança entendeu e lembrando vereador Fausto o Inmetro já se manifestou sobre essa mangueira já tem manifesto já dessa da mangueira então entra com o projeto porque o projeto é bom isso é isso é importante vai chegar aqui eu acredito que nós temos mais um aliado aqui no nosso vereador França o Fábio Simoa que sempre está aí visando o melhor para a população de Sorocaba e estamos sempre à disposição presidente Luiz como eu acabei de falar vocês hoje ganharam um grande aliado vocês ganharam um grande aliado que foi o deputado Cezinho de Madureira se planificou imediatamente você viu que ele fez a ligação na mesma hora para ficar à disposição vá visitar ele está lá à disposição com certeza você vai ser muito bem atendido e o que tiver que encaminhar ele vai fazer pode ter certeza disso vai fazer o melhor eu sei porque o deputado sempre tem trabalhado visando isso aí é um é um ser humano e tem uma liderança em Brasília gigantesca vereador Fábio quer falar mais alguma coisa isso aqui mesmo vai no microfone as considerações aqui agradecer mais uma vez o presidente que foi o proponente dessa audiência pública agradecer os presidentes que é de extrema importância como eu já falei esse debate é um debate importantíssimo nessa casa de leis eu creio que a gente vai fazer hoje uma moção vamos nós quatro os quatro vereadores aqui fazer uma moção de repúdio ao Kim para ele próprio deputado e para o presidente da câmara dos deputados federais creio que os quatro assinam a gente já entra tramitando essa moção mas com certeza ela vai ser aprovada com unanimidade aqui vai ser unânime os votos aqui creio que não não unânime não porque deve ter dois dois que tem a gente considera são são parceiros também pessoas que trabalham pelo povo mas que tenha vai ser aprovado tem a sua ideologia também a gente tem que respeitar acho que a todos aqui tem 20 vereadores que cada um tem a sua consciência e seu trabalho eu respeito muito ao trabalho de todos os 20 vereadores mas tem vereadores que tem um outro segmento mas creio que vai ser votada essa moção ela vai ser aprovada vai ser encaminhada lá para o presidente da câmara dos deputados federais e para o próprio deputado Kim e vamos aqui trabalhar firme e forte dia e noite para todos e para garantir o direito de todos Deus abençoe vereador 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 Fausto fala mais alguma coisa vereador França Lucas fala mais alguma coisa também também o vereador vereadores o Luiz presidente Luiz eu gostaria de de questionar alguma algo que aconteceu hoje que eu esperava mas não aconteceu que era a presença do Vitão do Cachorrão e o Vinícius Aite que eles se mostraram alguns meses atrás preocupados com a empregabilidade dos postos de gasolina tanto que ele ele citou aqui em algumas ordinárias então o Vitão ele teve também ele era para presidir a audiência pública da saúde porque ele é presidente eu que sou também da comissão sou membro ele teve um problema de saúde ele não teve presente então essa é a justificativa do Vinícius eu não tenho essa justificativa mas o Vitão é que eu até presidi a audiência que foi quadrimestral e por isso que esse desarranjo ele teve esse problema mas o do Vinícius eu não tenho justificativa entendi bacana então era só isso mesmo que na verdade era muito importante todos os vereadores que são presentes na causa que se mostraram presentes estariam aqui também mas como o companheiro falou sem problemas é só isso mesmo agradeço Valquíria gostaria de falar alguma coisa boa noite a todos queria agradecer o apoio de todos que está a nossa categoria e só venho agradecer mesmo porque é uma luta que estamos aí de frente e eu agradeço a cada um de vocês obrigado Robson Robson aí ali é a mesa do é do Dila Cristiano está liberado boa noite a todos eu quero agradecer a todos que esteve presente por aqui porque nós frentista só queremos só trabalhar e levar o pão para casa mais nada só queremos ter a dignidade de sustentar a nossa família mais nada obrigado a todos Deus abençoe a todos obrigado Robson José Barbosa não veio não José Francisco Kleber Kleber está no boa noite boa noite a todos quero agradecer por estar aqui nessa noite pelo apoio de vocês e quando eu vim aqui o posto que eu trabalho tem 14 frentistas e eles deram o maior apoio e eles falaram assim dá notícia para a gente que a gente está preocupado e eu quero agradecer muito a vocês pelo apoio e com certeza eu vou dar o recado para eles que vocês estão com a gente que todos que estão lá tem família que dependem deles também e eu quero agradecer pelo apoio de vocês e eu sei que não é fácil né porque no posto de gasolina a gente tem clientes a gente tem pessoas que são amigos do frentista que eles vão lá para abastecer mas vai para conversar vai para pedir uma ajuda a gente até mesmo um garçom né que a gente atende eles e eu quero agradecer por essa oportunidade aí e eu vou passar para eles que vocês estão do lado da gente muito obrigado Cléber pode passar que essa câmara de vereadores temos quatro vereadores aqui posso falar por mim acredito que eles estão aqui também estão do meu lado aqui sabe que iremos estar junto com eles eles não vão ficar desamparados pode ter certeza disso Natan Luiz Carlos Boa noite a todos eu queria agradecer ao Cícero por estar nos ajudando a Luiz Arraes também por estar aqui o nosso presidente Luiz também o vereador França e os demais que estão aí na bancada e agradecer todos os nossos diretores aqui do sindicato que estão presentes hoje aqui e que todos juntos vamos se unir para vencer essa batalha para contribuir essa emenda desse infeliz deputado aqui é só isso que eu te falei boa noite para todo mundo para todos Pratel quer falar vamos doutor Ricardo Ricardo né falar alguma coisa doutor nosso presidente Luiz só agradecer Cícero e nos colocar à disposição dizer que a gente sai daqui com o coração aliviado inclusive com o apoio do Cezinha que é importante é uma liderança fundamental lá dentro da Câmara nós sabemos a importância da bancada evangélica e a importância da liderança do Cezinha então ontem nós estivemos com o presidente do partido dele que o Gassab já tinha nos colocado à disposição então agradecer agradecer a presença de todos aos internautas que estão nos vendo a nossa federação tem lá nossas redes sociais que é importante que todos acompanhem os frentistas de um modo geral para ver o trabalho importante que faz o sindicato e que faz a federação nós temos uma convenção coletiva que o frentista de qualquer região do país ou do estado de São Paulo do Pontal do Paranapanema da Baixada Santista ganha exatamente igual ao frentista da Avenida Paulista todos têm o mesmo direito as mulheres que trabalham no posto ganham a mesma coisa que os homens nós temos clausas importantes da convenção como a proibição da terceirização proibição da jornada intermitente temos a cesta básica o tique e refeição tudo isso é conquista do sindicato que tem que ser valorizado e mais agora essa batalha da manutenção do emprego que é o mais importante de tudo eu acho que o emprego só pode falar de fome quem já passou fome só pode falar de desemprego quem já ficou desempregado e sabe a importância que é esse emprego então parabéns aos vereadores presentes e agradecer essa importante audiência pública aos projetos que tem na nossa área nós estamos aí para apoiar e se precisar de qualquer esclarecimento nós estamos à disposição então boa noite a todos e agradecer e confiando em Deus a gente vai passar por essa Luiz Liga aí Liga para ele aí Som eu queria agradecer a todos obrigado aí pelo nós fizemos o convite a todos aí nem todos podem para bem mais pessoas mas a gente entende que nem todos podem vir a maioria trabalha também o frentista ele tem esse horário que às vezes ele tem escala de folga mas às vezes o próprio chefe precisa que ele fique um pouco mais que ele muda de horário então ele não pode estar presente aqui hoje mas eu estou muito contente mesmo de olhar e ver esse pessoal aí principalmente a parte de diretoria ver que não estamos sozinhos não estamos sozinhos não que nem o Robos falou é ele só quer levar o pão para casa só isso só isso mesmo muito obrigado doutora vereador França mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e agradecer aqui em nome do Partido dos Trabalhadores que lá no Congresso Nacional eu não tenho dúvida nenhuma a nossa bancada federal que hoje tem mais de 50 deputados estará solidário aos nossos companheiros e companheiras frentistas e se tiver alguém titubeando eu estou aqui à disposição para cobrar cada um dos nossos deputados federais não tenho dúvida nenhuma que esse projeto do Kim será rejeitado no Congresso Nacional e que a bancada do PT no Congresso Nacional estará unânime contra esse projeto porque já discutimos isso há 20 anos atrás mas quero deixar aqui o meu mandato à disposição se Luiz se algum deputado nosso tiver titubeando pode nos acionar que nós vamos cobrar tenho dúvida nenhuma que a causa é nobre e que nós não vamos permitir isso nesse momento de desemprego em momento nenhum então a bancada federal do Partido dos Trabalhadores pode ter certeza que estará junto com o deputado Cezinha estará junto com nossos companheiros frentistas e frentistas do Brasil inteiro conte conosco e qualquer novidade Luiz pode ter certeza nos acione que nós vamos estar cobrando as nossas lideranças federais para que o nosso partido nossa bancada esteja à disposição pode contar e nós estamos aqui de sentinela para isso obrigado Luiz obrigado Cezinho obrigado aos colegas vereadores conte sempre com a bancada do Partido dos Trabalhadores lá em Brasília Obrigado Vereador Fausto só parabenizar vereador Cícero João por essa iniciativa dessa audiência pública trazendo aí esse debate tão importante parabenizar todos vocês que estão presentes aqui ao público ao pessoal aqui na mesa estendida agradecer aqui um pouco de conversa com o Luiz aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a categoria e deixar o nosso mandato à disposição como foi citado pelo vereador Francisco França aqui também a bancada do Podemos já se posicionou conforme o próprio presidente da Federação dos Frentistas acabou de citar aqui e nós conte com a gente também aqui em Sorocaba e no Congresso Nacional obrigado a todos e boa noite quero aqui agradecer aos meus colegas vereadores França Fausto Pérez Fábio Simoa obrigado por acompanhar essa audiência agradecer ao Luiz a doutora agradecer a dupla de Luiz a Luiz e ao doutor Ricardo também e a vocês todos da mesa estendida que estão nos assistindo também que estão lá estão nos assistindo aqui dizer que essa casa de lei de leis com certeza sempre estará votando a favor do povo não vai deixar o povo desamparado fomos eleitos pelo povo então temos obrigação de votar a favor do povo não vamos votar contra eles de forma alguma desde já agradeço de coração conte sempre com esse vereador gabinete 13 aqui na não sou petista mas sou gabinete 13 conte com esse vereador sempre vocês todos isso é um bom sinal e o 13 é um bom número contem com esse vereador sempre dou por encerrado agradeço a presença de todos que Deus possa abençoar todos vocês a todos vocês que nos assistiram muito obrigado a todos declaro encerrado da sessão a sessão a sessão e aí a sessão